Fala, turistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links, meus amigos. E o vídeo de hoje tem um Q especial. Em dezembro de 2018, eu fiz alguns vídeos fazendo umas recapitulações sobre o Duel Links, o que foi bom, o que foi ruim. E hoje é o primeiro vídeo dessa série que vai acontecer de maneiras espaçadas até o final do ano. Você vai ver essa série acontecendo. E são as melhores e piores coisas que eu vou determinar ao longo do Yu-Gi-Oh! Duel Links. E hoje nós vamos começar com o pé direito, né? Vamos começar de maneira positiva. Os melhores decks de 2019 no Yu-Gi-Oh! Duel Links. Obviamente a gente fez um recorte de caixa, mas a gente percebeu que isso não era muito necessário porque basicamente todos os decks que foram metas ao longo desse ano foram de caixa, né? Top meta que eu tô falando, né? Os decks lá do topo. Os melhores dos melhores. Mas tem muito deck bom que você também não vai ver aqui, mas isso não significa que ele foi ruim. Então deixa o like, se inscreve no canal e vamos dar uma olhada nessa lista aqui que tem algumas coisas bem legais pra gente relembrar os grandes decks que dominaram o meta no Duel Links. Vamos pro vídeo! Ok, estamos aqui no catálogo de cartas. Eu não vou mostrar as builds dos decks, então a gente vai tomar muito tempo. Você pode procurar aqui no canal seja a lista de decks que pegaram da LB20, melhores decks do mês ou o próprio deck quando eu apresentei na primeira vez ou quando vê algum suporte novo dele. Aqui no canal você pode ver e se informar melhor caso você fique curioso. Mas antes da gente falar o top 10, eu quero fazer algumas menções honrosas aqui aos melhores decks do ano. Primeiramente eu quero falar de Triâmid. O arquétipo de Triâmid chegou no Duel Links esse ano, tá? E ele foi um excelente deck para os free-to-plays e para os novos jogadores durante muito tempo. Ele não tá no top 10 porque ele não foi um deck top tier que ele dominava o formato em nenhum momento. Ele sempre foi um deck meta que ficou ali, ficou ali ao longo de muitos e muitos meses. Talvez tenha sido um dos melhores investimentos pra galera, beleza? Continuando aqui na nossa menção honrosa, eu quero citar também o deck de Dinossauro. Principalmente quando veio essa criança aqui, a fim da sobrevivência, lá em março ou fevereiro. Foi durante o carnaval que essa carta veio. Muitos de vocês nem perceberam que tava todo mundo fritado no carnaval. Mas enfim, essa carta ela botou o arquétipo de Dinossauro. Era uma rede muito esquisita, Dinossauro, usando várias cartas. Até algumas que estão aqui também, como o Gigante Rex, tá? E tinha o Bebesauros também que tá aqui embaixo que era utilizado no deck. E esse deck ele foi em meta. Foi eu acho que o único deck de drop, né? Que as cartas chaves, pelo menos, eram todas de drop. No caso do Evisaura era a carta rara de box. E foi meta durante um bom tempo. Ele dominou o formato ali em março ou em fevereiro. Não me recordo de cabeça agora. Mas durante um mês ele dividiu o meta com o primeiro deck do top 10, que já já a gente vai falar. Mas enfim, ele entrou e saiu sem precisar de banlist nem nada. Não ficou muito tempo. Então a gente deixou ele só na menção honrosa mesmo. E pra encerrar a menção honrosa aqui, temos o Aman. Que ele não vai entrar na lista porque ele era uma carta num deck todo esquisito, usando um monte de counter trap. Que a gente vai deixar de fora também, mas ele teve o seu momento de glória. E ele também nunca foi top meta. Mas enfim, caso você esteja na dúvida por que esses três decks que são decks que a gente discutiu bastante na hora de montar a lista, não estão. Eles estão aqui na menção honrosa. Então vamos ao primeiro deck. O primeiro deck na lista, acho que vocês já imaginavam, é o deck de mecanismo antigo. O mecanismo antigo já tinha vindo, já tinha participado do meta lá atrás. Na época que o Crawler veio pela primeira vez, era um deck de controle, até usava o sargento e eletro. Mas esse ano foi adicionado o estrutural do mecanismo antigo, que trouxe pra gente um novo boss, que é o dragão reator do mecanismo antigo. Eu dei um leve spoiler pra quem sacou, quando eu tava dizendo as menções honrosas. Mas o reator aqui, o estrutural do mecanismo antigo, ele foi durante muito tempo, talvez o melhor estrutural pra você comprar. Porque ele ficou muito tempo no meta. No mesmo período que o dinossauro foi um deck do topo do meta, o AG dividiu essa posição. Eu até ouso dizer que muita gente que investiu nesse estrutural, ainda pega rei dos jogos hoje em dia com esse deck. Obviamente com mais dificuldades. Muito por conta que o deck não tem muitas opções pra você remover monstro. Você remove apenas da porrada, e tem ótimo valor, 3 mil, 3 mil. Mas às vezes aparece um bicho grande, um bicho com uma proteção pra destruição, isso já atrapalha um pouco. Mas o deck ele dá extremamente bem com back row, é algo que o deck não se importa. Ele pode bater nos bichos muito tranquilamente, podemos dizer assim. Então o mecanismo antigo, ele é o primeiro deck aí da nossa base da pirâmide aí, décimo colocado. Vamos ao nono agora. O nono colocado, diga-se de passagem, ele foi o segundo colocado dos piores decks de 2018. Ele foi literalmente do lixo ao luxo, tá? Que é o nosso deck de Blackwing, que já até tem uma carta que tá na banlist A2 aqui, que é o Raikiri, né? Ele é um deck que ele veio em 3 momentos para o Doublings. Ele veio de level up e drop, né? Do personagem Kroll. Ele veio numa box dedicada ao signatário do Kroll, que tá aqui embaixo em algum lugar, mas ele é o Rzinha que tá aqui. Enfim, não tô achando ele aqui agora, eu tô cego. E depois ele veio numa terceira leva. E essa terceira leva trouxe, se eu não me engano, todas as cartas dessa armadilha aqui, aqui pra cima. E trouxe cartas chaves, como o Asa Negra Simon, que faz você fazer 5 com mais facilidade. E também alguns dos melhores reguladores dele vieram. Ficou faltando só o Black Arbor, mas confesso que nem fez falta. E esse deck, por conta disso, ele é um deck caro, mas é um deck muito explosivo. Ele dá muito OTK, ele enche o campo, ele remove os monstros, ele enfraquece seus bichos. Ele recicla bichos de novo do cemitério. Ele pode colocar até mesmo 3 ciclos no campo, graças ao efeito do Falcão. Ele tem essa trap aqui, que ele ativa na mão e é uma counter trap, que nega efeito de monstros. É uma trap muito poderosa. Esse deck, ele fica aqui na nona posição. E ele é um deck novo ainda, né? Ele venceu, pra você ter uma ideia, a última Sparrow Cup que a gente transmitiu lá no Facebook. Ficou um vídeo pra você assistir as lives lá no Facebook, cara. Mas enfim, na nona posição aqui do lixo ao luxo, nós temos aqui o Black Wing aí, que finalmente ganhou suas alas e pôde voar no Duel Links. Em oitavo lugar, um deck que é um deck para iniciantes, mas é um deck muito difícil de jogar, que é o Ritual Beast, cara. Esse é um deck muito tático. Tem que ser muito bom o jogador pra conseguir jogar com ele. Mas ele é um deck extremamente barato. Você vai resetar a box 3 vezes, pegar um Lava Golem ou um Plasma, colocar um suporte genérico e o deck tá pronto. E ele tem muita play, porque veio muita carta de uma vez só. Nós temos aqui 15 cartas de opções do próprio arquétipo pra usar. Mas todos os monstros, eles aparecem numa versão ou outra. O deck, ele tem um efeito aqui do Ulti Apeleão, que ele faz ele bater tranquilo de uma maneira absurda. Ele tem aqui o nosso Boto, o Golfinho, ou ainda o Petlefinho, pra quem tem mais intimidade. É uma carta muito chata. O cara, até às vezes, dependendo da versão, se você usar dois do Golfinho, consegue devolver pra sua mão três cartas no campo e devolver pra mão. Um negócio muito chato, porque se for um bicho extra deck, ele volta pro extra deck. O Ritual Beast, um deck que veio. Muita gente ainda não bota muita festa, que é muito complicado de jogar. E eu concordo no fator complicado de jogar. Um deck que exige aí um tic-tac. Muitas pessoas aí, quando vencem, vencem faltando poucos segundos. Eu, quando joguei com esse deck aqui, eu tomei muito time out com esse deck, tá ligado? Mas é um deck muito poderoso, que faz jus de estar aqui na nossa oitava posição como um dos decks mais poderosos que apareceram ao longo do Duel Links. Eu diria, até que quem discorda, é só olhar os comentários de qualquer vídeo que aparece Ritual Beast. Sempre tem alguém falando, mano, quando eu enfrento o Ritual Beast, eu quito, eu não quero jogar. Porque eu sei que vai demorar, e eu sei que eu vou perder. Em sétimo lugar, um outro deck. Ele também foi indicado para iniciantes por algum tempo aí, né? Foi o deck de sub-terror, cara. Eu mesmo não tive ele na minha conta, né? Dá pra ver que eu só tenho duas dessa trap. E dois Umastrix aqui. Ele utilizava uma skill de maneira insana que combava absurdamente com o Guerreiro Nemesis sub-terror aqui, né? Ele tá na sétima posição, porque foi um deck muito chato de lidar. A Konami não deu banlist em nenhuma das cartas dele, mas deu banlist na skill que apazigou ali o efeito. Falou, calma aí, meu amigo, vamos ficar quietinho que você tá dando trabalho. O efeito do Umastrix aqui, vinculado ao efeito de você trazer o Guerreiro Nemesis do cemitério, impedia de você conseguir negar o efeito do Umastrix, o que era muito chato, né? Seja com counter-trap, ou até mesmo com uma próxima deck que eu vou botar aqui, que tinha dificuldades contra ele, mas a gente decidiu colocar ele acima por conta que a versão definitiva desse deck rodava com mais skill, que já já você vai ver. O sub-terror foi um deck que ainda quando a skill dele morreu, a comunidade ainda tentou ficar empurrando várias versões. Tem gente que acha que sub-terror é um deck meta até hoje. Mas, enfim, sub-terror, ele fecha aqui a sétima posição como um dos decks mais poderosos que apareceram ao longo de 2019. O próximo arquétipo aqui é o Olhos Vermelho, Red Eyes, né? popularmente conhecido, que ganhou uma das cartas mais poderosas que ele tem, né? Que é a Red Eyes Fusion, a fusão dos Olhos Vermelhos. Só faltou as fusões bravas, mas mesmo assim, a gente tem uma fusão bem modesta, que é o dragão retalhador de Olhos Vermelhos, que, enfim, ele dividiu a época ali com o sub-terror, né? Mas mesmo assim, a gente poderia dizer que Red Eyes era o deck mais dominante, por mais que o sub-terror aparecesse com bastante frequência, o Red Eyes estava acima. Muito por conta que, se ele não tivesse o Nemesis para trazer do cemitério, ele conseguiria negar facilmente o efeito do Matrix, né? Se livrando de algum equipamento, inclusive do próprio dragão metálico, né? Uma carta que desequipava, ia para o cemitério, buscava uma carta Red Eyes, fazia várias coisas. Caso fosse um problema, a skill mais utilizada com o deck era tumbas fechadas. Era a skill mais top com o deck, você lacrava o cemitério do oponente, né? E você conseguia ainda utilizar o próprio efeito do Red Eyes, querer equipar os bichos. Enfim, acho que esse deck talvez tenha sido um dos mais queridos de toda a comunidade ter aparecido no meta. Posso estar enganado, tá? Levando em consideração que o Joey tem uma fandom gigante, e Red Eyes é uma carta muito querida, e muito nostálgica. Talvez muitos de vocês falem, é, foi o deck meta que eu mais gostei, por mais que ele fique aqui na nossa sexta posição aqui, o nosso querido Red Eyes, graças a Red Eyes Fusion que veio nesse estrutural. Finalmente, no meio da tabela aqui, na parte de cima aqui, o Despacito, meu amigo! Foi um deck muito chato, o Red Eyes sofreu na mão dele, por isso que ele tá acima do Red Eyes. O Despacito era uma carta muito chata de lidar, ele podia destruir os seus monstros no turno dele, no teu turno, era muito chato, ele tem 2.800 de ataque, ele ainda é uma excelente carta, o problema é ter um deck bom que rode com ele, tinha uma skill que fazia o deck rodar, essa skill foi nerfada, e junto com isso, o deck acabou sumindo da ranqueada, você pouco enfrenta ele. Esse aqui é mais um deck pay to win, ainda teremos mais um até o final, tá? Mas, o Dragão Revolver Pistoleiro aqui, fica na nossa quinta posição, por conta de ter sido isso. Ele até de primeiro momento, muita gente falou que ele era meme, eu até quando fiz o primeiro vídeo de Pistoleiro, eu falei, essa carta é uma carta muito boa, ela precisa de um deck muito bom pra rodar. A gente trouxe uma primeira versão, que rodava e apresentava o deck de maneira bem legal, mas depois a gente trouxe aquela versão com o Messi da moeda, que foi a versão que se tornou dominante, durante pelo menos uns 2 meses, esse deck dominou a ranqueada, até a sua skill se nerfada, e o meta mudava, mais uma vez. Na nossa quarta posição, a gente decidiu colocar 2 decks juntos, que não necessariamente, mas talvez em algum momento, eles tenham rodado junto, porque na verdade, eles são engines, né? Que na quarta posição, fica a invocação, os decks de invocado, e também o news, que eu nunca tive na minha conta, e acho que agora já é tarde, já pra ter, né? Mais mecânicas de engine, que são mecânicas que servem como um plus num deck, né? Durante muito tempo, a gente até brincar, falar, ah, qualquer deck com o news é meta. O pessoal trouxe Alien News, trouxe Ordem Maligno News, trouxe Bambu News, sei lá, trouxe tudo com o news, né? Falando, ah, o novo deck aqui, agora tá top. E a invocação é a mesma coisa, só que a invocação, talvez ele seja mais brutal do que o news, ele tem efeitos mais avassaladores, porque o news, na verdade, ele se protege, ele lima o deck, ativa umas coisas no cemitério, e realmente ele precisava ter um outro deck, com mais efeitos pra poder rodar. Já a invocação, ele se vira muito bem sozinho, fora que o deck, ele é super buscável, graças ao Aleister, né? E essas são as nossas coleções de fusões que nós temos por hora, já tem outras fusões pra vir também, provavelmente, talvez, se essas outras fusões vierem, é capaz desse deck, talvez aparecer no ano que vem também. Mas o news, por hora também, divide a posição aqui, a gente achou justo colocar os dois, por conta dessa mecânica de que os dois funcionam ali, junto com outras coisas, então, a gente, vamos botar os dois juntos pra falar, porque agora a gente vai entrar no nosso pódio e falar dos decks mais poderosos que tivemos ao longo de 2019. No terceiro lugar do nosso pódio, na verdade, nós temos aqui Dark Lord. Igual a Sabrina lá, diga-se que passamos, nós temos a Sabrina aqui, que a gente, quando montava essa estrutura aqui, eu já vou dar um spoiler, a gente chegou a cogitar colocar esse deck nos piores decks do ano, nos maiores flops também. Muito por conta que esse deck ele veio em dois momentos do ano. Ele veio no momento que ele trouxe todas essas 12 cartas aqui embaixo, e ele veio no segundo momento que ele trouxe o banimento. E o banimento foi o suficiente pra botar esse deck no meta, que aqui não dava pegar a carta e esfregar ela nas outras, que eu gosto de fazer isso. Dark Lord fica aqui em terceiro lugar. Ele tem duas cartas limitadas, tanto a Trap, tanto também a carta de trazer os bichos de volta. Pode ganhar outros suportes ao longo do ano que vem, quem sabe continuar no meta, ou se ele deixar o meta voltar. Tá perdendo espaço um pouco nos últimos tempos aí? Tá, mas temos que concordar que ele foi um dos decks mais chatos de enfrentar. Até por conta do efeito do desejo aqui, que remove os monstros do campo do oponente sem precisar destruir, literalmente. Ele tem muita play aqui, tem versões que usam aqui o Estrela da Manhã sem problema nenhum, tem outras versões que não usam. A Sabrina ainda é fundamental pra fazer o deck girar aqui. Esse deck aqui, acho que todos concordam, ele teria que estar aqui na parte de cima da tabela. É um deck bem poderoso. Quem montou ainda pega a Rei dos Jogos com ele. É um deck ainda que aparece em torneios, tudo bem ainda, dá trabalho. Mas esses bichos aqui com efeitos de duplicar suas cartas mágicas no cemitério, basicamente a gente tem vários efeitos e um só. Você só decide qual é o melhor pra se ativar, beleza? E vamos conhecer o segundo, que eu sei que é um deck que você passou ódio vendo ele. Esse é o deck, meus amigos. O deck que eu sei aí que você quando olha isso aqui fala, nossa, ainda pra que tu tá lembrando disso? Koak. E diga-se de passagem, ele recentemente saiu da banlist, eu não tive a oportunidade de testar o Koak fora da banlist, mas diga-se de passagem, o Koak aqui é um deck que deu trabalho. O engraçado é que ele veio, se eu não me engano, até o Cavaleirur aqui, né? Todas essas cartas daqui pra baixo, você já tinha no jogo, mas quando veio essa carta aqui, eu cheguei a comentar, foi um dos poucos que botou uma pouca de fé. Eu trouxe dessa caixa lá no dia 1º de janeiro de 2019, se eu não me engano. Foi o ano que eu trouxe. Tudo bem, alguém vai falar, ah, mas essa carta foi lançada no dia 31 de 2018 do lado de dezembro deles lá. Então, vai, pô. Lançou no dia 31 de dezembro e é dia 1º de janeiro lá, parceiro. E Koak foi um deck que passou por duas banlists. Na verdade, ele passou por três banlists. O primeiro foi, nerfaram aqui o núcleo, botaram o núcleo a dois. Aí não deu jeito. O deck continuou rodando, 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 rodando. Depois, eles decidiram atacar o Maximus, botando ele a um. Tirou o outro núcleo e colocou esse aqui a dois. Aí o deck parou, perdeu força. O Nils entrou, teve uma versão até com o Nils que rodou com o deck por aí. E agora, recentemente, eles devolveram o núcleo de diamante a três cópias e mais botaram o núcleo de ferro a dois, porque eles sabem que é um deck problemático. Mas, de qualquer forma, Koak aqui fica no nosso segundo lugar. A diferença entre ele e o primeiro é que o primeiro eu acho que ninguém vai discutir por ser o primeiro. Quando a gente começou a montar a lista, todo mundo falava, esse deck tem que ser o primeiro. Por mais que Koak tenha sido um excelente deck e era um deck que você conseguia jogar contra ainda. O máximo que ele podia fazer era negar a magiazinha sua, negar uma trapzinha sua ali, né? E forçar tuas cartas, mas até que um caríbal ou o canádia não parasse. Até que veio esse deck aqui. Rapaz, esse deck, seis samurais. Quem aqui acompanhou a história do Kizama, mano? Esse deck definitivamente foi o melhor deck de 2019. Ele tinha recursos absurdos pra interagir no seu turno e não deixar você jogar. Não é à toa que, depois do Mundial, ele teve uma bluice de emergência. Ele vai falar, mano, chega. Teve uma partida do Mundial pra quem assistiu que o menino não fez nada. O cara botou o campo de seis samurais e falou, beleza, eu não posso me render porque eu tô na transmissão oficial, mas vou passar o turno sem fazer nada porque não tem o que eu fazer. Você tem aqui o Xien, que ele nega cartas, mágicas e armadilhas no campo. Ainda assim, ele consegue se proteger ainda. Você tem o Kizan que entra no campo. Você tem essa carta aqui que é um pote da ganância, basicamente. Você tem essa carta que devolve duas cartas do campo do oponente pra mão dele. Se não for o suficiente, você tem o Enish que ainda devolve um bom e ainda flutua no campo. E até mesmo o Dojogo já tá há um tempão aqui no jogo e muita gente acha que ele veio nessa leva aqui. Se não me engano, essa leva de seis samurais ela trouxe essas cartas todinhas aqui de cima de uma vez só. E trouxe muitas cartas de seis samurais de digaça de passagem. Porque esse deck também apareceu entre os piores decks do ano passado, né? Ele ficou em sexto lugar, os seis samurais. E agora, ele ficou no topo. Foi um deck aí que brilhou muito. Muitos sites falaram que esse deck era tier zero. A gente mesmo colocou esse deck como tier zero durante algum tempo. Muita gente debate isso e discute isso. Mas definitivamente, acho que quando para e olha e vê que esse deck foi o mais poderoso do ano e fala, é, se você não concorda com ele, com o fato de ele ter sido tier zero em algum momento, ele chegou muito próximo a isso, pelo menos, tá? Então, isso aqui faz juiz que esse deck seja o mais poderoso de 2019. E eu espero que ele não volte nunca mais. E bem, galera, essa foi a nossa lista dos melhores decks de 2019. Eu acho que todos esses decks aqui você concorda que eles são tão entre os melhores. Talvez a ordemzinha, não, eu acho que esse aqui devia estar ali, esse aqui devia estar ali. Claro que o momento do jogo atual e o momento que você jogou o jogo do ano pode influenciar no seu compreendimento. Lembrando que eu fiz essa lista aqui com o pessoal lá do Discord, os SPR, os decks helpers que acompanham o jogo ao longo do ano conseguiram pesar isso de informação mais clara. Hoje em dia você tem decks poderosos como Blackwing e Invoked que estão dando muito trabalho. Você pode até achar que esses decks foram mais poderosos que outros decks que você não viu em ação. E até tem o Shiranui surgindo aí ainda junto com o Assault Mode que a gente vai ver ainda até que ele está. Mas no momento que a gente pode gravar isso aqui. A gente até acredita que o Shiranui não seja um top tier mas seja um deckzinho chato de enfrentar. O Assault Mode ainda é uma incógnita e isso vai ser meta ou meta, beleza? Então de qualquer forma eu quero contar com o seu like você concordando ou não? Porque pelo menos a gente levantou um debate coloca aí embaixo o que você acha e o que você espera para as próximas listas até o final do ano. Beleza? Muito obrigado por assistir. Manda para o seu amigo assistir mais um vídeo que está do outro lado aí. Dá essa moral para assistir mais um vídeo hoje. Clica no outro vídeo que é o melhor para você assistir. Então é isso pessoal. Valeu. Tamo sempre junto. e um abraço a todo mundo. Fui!